Na laça não tá funcionando Não tá funcionando Não cai só ali, o braço Viu, tá Veio bacana, tá vendo? É com essa coisa Tá mudando aqui, eu tiro o cafetinho Aí você joga e deixa ela agir um pouquinho Porque tá bem enganchado Aí eu já acabei nada não, ó Mas aí eu vou passar com o pano mesmo Não, você vai passar com o vassourinho de termo assim E vai recado Tá bem enganchado Tá puxando Pra você ver Hoje ainda é bom Você viu o tapa que nós demos aí ontem Se for um produto bom, você não consegue não Que bruxa, mineiro O carro inteiro Ela é que cor mesmo A cor daquela ali É dessa aqui, ó Ah não, então bateu, ela tem umas manchinhas mesmo A outra também, não é branquinha É, ela não é pra ter Ela é bem... Ela tem realmente essas manchinhas É que é por um mesmo, né? Então deu 100%, que é isso aqui, não é? É Olha a diferença Que aí E aí